Uma homenagem Black Music e o solo do Trindade Lá vem o Davi Negreiro Lá vem o Davi Negreiro Lá vem o Davi Negreiro Vamos viajantulhar Lá vem o Davi Negreiro Lá vem o Davi Negreiro Por águas brasilianas Lá vem o Vófio Negreiro Trazendo o cargo humano Lá vem o Davi Negreiro Cheio de melancoria Lá vem o Davi Negreiro Cheio de poesia Lá vem o Davi Negreiro Cheio de resistência Lá vem o Davi Negreiro Cheio de inteligência Lá vem o Davi Negreiro Lá vem o Davi Negreiro Lá vem ele sobre o mar Lá vem o Davi Negreiro Vamos viajantulhar Lá vem o Davi Negreiro Oráguas brasileiras, lá vem o Návio Negreiro Trazendo carga humana, lá vem o Návio Negreiro Cheio de melancolia, lá vem o Návio Negreiro Cheio de poesia, lá vem o Návio Negreiro Cheio de resistência, lá vem o Návio Negreiro Cheio de inteligência Lá vem o Návio Negre, lá vem ele sobre o mar Lá vem o Návio Negreiro, vamos ver a gente olhar Lá vem o Návio Negreiro, oráguas brasileiras, lá vem o Návio Negreiro Trazendo carga humana, lá vem o Návio Negreiro Cheio de melancolia, lá vem o Návio Negreiro Cheio de poesia, lá vem o Návio Negreiro Trazendo resistência, lá vem o Návio Negreiro Cheio de inteligência 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 Cheio de inteligência